Como é que o estoico lida com os momentos de infelicidade da vida? Ou os momentos infelizes, não de infelicidade, de tristeza da vida? Os estoicos eram bastante serenos, né? Eles diziam que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, isso é Marco Aurélio. Então eles tinham uma confiança, uma ligação muito grande com as leis da natureza, uma confiança muito grande com a natureza. Então eles acreditavam que tudo aquilo que nos acontece, possa parecer agradável ou não, é útil para o nosso crescimento. Existe uma lógica aí de base que a gente precisa entender para entender a cabeça dos estoicos. Eles acreditam que a vida é cosmos, tem uma ordem, tem um sentido, e que viemos aqui para crescer. Não viemos aqui para ter conforto, não viemos aqui para desfrutar nada, viemos aqui para crescer como seres humanos. E que aquilo que é bom, é bom para o nosso crescimento, não necessariamente coincide com aquilo que é agradável. Da mesma maneira que nós levamos o nosso filho para o colégio, quando é pequeno, para fazer a prova de matemática, ele vai esperneando, ele vai chorando, mas a gente leva de qualquer maneira, porque sabe que aquilo não é agradável, mas é bom para ele. Ele vai adquirir um domínio sobre certos fatores que serão úteis no futuro. Então o estoico tinha essa clara noção que a natureza é cosmos e ela propõe coisas sempre para o nosso crescimento. Coisas sempre boas, não necessariamente agradáveis. Então dentro de qualquer coisa que lhe aconteça, ele vai se colocar a pergunta, como posso aprender com isso? Já que ele confia na natureza e quer fluir junto com ela. É como se você olhasse para um problema e dissesse, eu só saio desse problema maior do que eu estou agora. Só quero sair do outro lado se eu estiver maior do que eu estou agora. Ou seja, não ter dor em vão. Que a dor seja educativa, seja pedagógica. Então ele vem, ele nasce para crescer. Como ser humano. Como ser humano. O estoico acredita numa vida após a morte? Não falam sobre isso, não. Nesse sentido, o estoicismo tem até uma certa dose de... Mais materialista. Não vê, não se fala de encarnação, nem de vida após a morte no estoicismo. Eles colocam uma lógica muito sensata, um silogismo muito sensato dentro da vida, a partir de bases morais e de uma grande confiança na natureza. Mas não se fala a esse respeito, não dentro do estoicismo. Se você pega, por exemplo, Platão, aí já trata isso muito claramente. Por exemplo, no mito de Er, no diálogo à república, você já vê ele tratando disso muito diretamente. Os estoicos, não. Então, há estoicos que professam uma fé e que combinam essa fé com o estoicismo sem problema algum? Ah, hoje em dia eu não sei se existem estoicos, não é? Aí eu precisaria fazer essa verificação. É mesmo? É mesmo. Porque há pessoas que se intitulam estoicos. Ah, sim. Isso pode haver pessoas que se intitulam qualquer coisa, não é? Mas não necessariamente o rótulo corresponde ao conteúdo. Como eu defino um estoico? Eu estou diante de um estoico? Uma pessoa de uma serenidade, de humor, que não se abala por coisa nenhuma que venha de fora. Um estoico, ele só se abala se a resposta que ele deu às circunstâncias não foi compatível com seus valores, com a sua dignidade. Com aquilo que vem de fora, ele não se abala de forma alguma. Há coisas que dependem de mim, coisas que não dependem de mim. Aquilo que não depende de mim não vai me afetar. Por isso, eles eram vistos muitas vezes como apárticos, ataráxicos, porque não se abalavam por circunstâncias externas. Eram extremamente serenos, confiantes na vida, uma capacidade de superação das adversidades muito grande, sempre crescendo, sempre aprendendo com as adversidades. Ou seja, seria uma pessoa bem ímpar, bem notável dentro da sociedade. Alguém assim não passa desapercebido. Tem uma dignidade para lidar com a dor fora do comum. Na tristeza, há uma resignação. Ele entende aquilo como um aprendizado. Não há uma resignação. Há aceitação, para que a partir da aceitação se possa agir. Ele não é um resignado. Ele vai fazer o que for possível para superar essa tristeza. Mas ele parte de uma aceitação das coisas como são. Porque quando aceitamos, começamos a lidar com as coisas. Às vezes se fala sobre isso, da passividade, de uma maneira excessiva, quando se fala dos estoicos. Quando você vai ler, por exemplo, as cartas que Sêneca escreve a Lucílio, você vê que ele coloca determinadas coisas que têm que ser aceitas como pontos de partida para serem transformadas. Mas a aceitação é necessária. Porque se eu simplesmente aceito, me submeto, o que há de crescimento numa submissão passiva? Não há crescimento nenhum aí. É exatamente essa caminhada que eu faço para chegar do outro lado, que vai me permitir crescer. Aprender a lidar com isso e crescer. Na alegria, qual o comportamento do histórico? Aceitação da mesma forma? Olha, existe uma frase, inclusive, desculpe estar com tanta citação, mas às vezes tem umas frases que dizem tudo. Existe um pensador do século passado, Nila Kanta Siriham, que ele dizia o seguinte, eu caminho em direção aos meus valores. Se faz uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um calor causticante, eu sofro com calor causticante. Mas nenhum, nem outro me tira do meu caminho. Entende? Bom, se vem algo agradável, curto algo agradável. Não se trata de negar o prazer, de negar a satisfação. Se ele está no meu caminho, eu curto. Se vem a tristeza, bom, eu vou lidar com a tristeza da melhor maneira possível. Agora, eu não vou sair correndo do meu caminho para ir atrás do agradável, nem para fugir do desagradável. O meu caminho impera sobre qualquer outra coisa. Que é aquilo que na Índia se chama de Dharma, né? O menor caminho para a nossa realização. O braço de Deus estendido sobre o cosmos, como dizia Shankarachari. E se a pessoa quiser se tornar uma estoica, quais os passos? Quais são os passos? A primeira coisa seria, acredito, que uma confiança na vida. Que a vida é cosmos e não caos. Ou seja, de novo aquela frase de Marco Aurélio, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, nada acontece comigo que não seja próprio meu. Em segundo lugar, estabelecer um referencial de vida, que é aquele ideal de que falamos. Um sentido de vida, claro. Depois, usar esse referencial, esse sentido de vida, para fazer as escolhas diárias. Sempre considerar, nesse momento, que a todos os momentos estamos tomando decisões. E a nossa vida, na verdade, é um resultado das nossas decisões. Então, eu vou tomar uma decisão, eu considero aquilo que me leva em direção ao meu ideal, e também aquilo que beneficia o máximo número de pessoas, e não apenas a mim. E assim começamos a combater o egoísmo. Sempre há uma alternativa que não beneficie apenas a minha pele, mas o máximo de pessoas que pode ser atingida por aquela minha decisão. Então, nas minhas decisões, nego o egoísmo e me alinho com o meu ideal, de um ser humano melhor. E tenho a disciplina de saber que muitas vezes vou falhar. Que tenho um ânimo de aperfeiçoamento que não desiste, porque falho uma, dois, três, dez ou mil vezes que seja. Estou sempre retomando o caminho. Porque é evidente que não vamos começar acertando todas as vezes. Haverá momentos onde não veremos direito, haverá momentos onde não queremos ver direito, onde não estamos dispostos a pagar o preço, mas sempre retomar o caminho cada vez que cai. Seja um constante ânimo de aperfeiçoamento. Se a senhora pudesse deixar um conselho para uma pessoa que se vê num momento em que se sente infeliz, que conselho seria? Pensar um pouco menos em si própria e mais no todo. É como se eu tivesse um prato de comida muito sadio, mas eu, nesse momento, não tenho nenhuma fome. Então, vou jogá-lo fora? Não, eu vou dar para a humanidade que tem muita gente com fome. Eu tenho uma vida que tem muitos recursos, pode fazer muito bem para muita gente. Ah, nesse momento eu não tenho apetite para ela. Vou jogá-la fora? Não. Vou presenteá-la para a humanidade. Tem muita gente que necessita de uma vida dedicada a eles. Portanto, quanto mais pensamos no todo, quanto mais pensamos grande, os nossos problemas se relativizam. Quanto mais nós colocamos um pouco mais de humanidade no nosso coração, os nossos problemas entram dentro de uma perspectiva real. Porque quando só olhamos para o nosso problema, a gente se afoga num copo d'água, porque fica do tamanho do copo d'água. Quando começamos a ter um foco de vida maior, da necessidade da humanidade, da dor da humanidade, isso nos faz ver em perspectiva o nosso próprio sofrimento. E ele fica muito relativizado. Se nossa vida parece, nesse momento, que não serve para nós, doe. Muita gente necessita dela. Está aí, pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Créditos, professora Lúcia Helena Galvão, canal Nova Acrópole, e o podcast Samerage. O link do vídeo completo e as redes sociais estarão na descrição do vídeo. Se você busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e compartilha com seus amigos. Muito obrigado.